As ofertas continuam na Riplas Reciclagem e Sucatas, o seu ferro velho modernizado, onde todos os itens podem ser adquiridos no varejo ou em lote. São mangueiras, tubos, chapas, ferragens, armários, mesas, estantes e muitas outras utilidades para você pequeno e grande empresário que precisa de pronto atendimento para a sua empresa. Não perca mais tempo! Visite hoje sua loja de usados preferida e bem pertinho de você, na Rua Lucélia 703, chacras reunidas em São José dos Campos. Riplas, consumidor consciente, preserva o meio ambiente.